De novo E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Ai bebê Respeito Júnior Souza, bebê E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Se fosse você não iria Se casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria 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 Eu não iria Se fosse você não iria